Agora, quem é novo no meu canal, um bocadinho assim de contexto. Eu fiz aqui a minha barraca inicialmente, que era para servir apenas para o meu ginásio. Mas este era eu quando tinha cerca de 8 anos. E este era eu para ir com 9. Ou seja, eu na altura não me considerava gordo e não era gozado por ser gordo. E não me sentia mal. Só que na escola que eu andava, todos os anos eles organizavam uma mini maratona e eu até me portava mais ou menos bem. E nesse ano, porque comi montes de chocolates que os meus pais levaram para lá, eu nem conseguia respirar bem para chegar ao fim dessa maratona. E depois, a partir desse momento da minha vida, comecei a fazer exercícios num ginásio que os meus pais tinham. Ganhei esse bichinho e comecei a sentir-me cada vez melhor. Por isso, esta é a minha história com 40 anos. Mas antes... Mas antes, uma palavrinha aqui do novo patrocínio aqui do canal, da Prozis. Mas peraí, como é que se passa aqui, Filipe? O que é isto, pá? Leva comercial, pá! Então... É um patrocínio aqui. Agora, o quê? O canal vai ter aqui Prozis, aqui inscrito? Não, só que... O que é que é? Eu ia falar... Até tens as meias da Prozis, ténis da Prozis... Não, não está louca! Não, pá! Fala das promoções, do teu código de desconto, de 10%, do desconto que está a haver. E pronto... Está bem, pá! Que desplendido, Filipe! Que desplendido! Que desplendido! Que desplendido! Que desplendido! Vamos lá treinar! A primeira! Vamos lá! Toca treinar! Para lá! Passa a entra! Agora, estão a ver aqui esta ilustração. Eu dividi os meus treinos por dois dias. Um dia treino peito e tríceps. Outro dia dedicado às costas e bíceps. Nos intervalos gosto de fazer ombros ou pernas. Mas... Antes de cada treino gosto de fazer cerca de 30 minutos de bicicleta. Ou LX, segunda mão, menos metade do valor. Ou então... Boa tarde! Boa tarde! Corrida! É uma ótima maneira para vocês manterem a definição. Ou então ganharem definição. Eu normalmente corria cerca de 4 vezes por semana. Mas devido a ter uma ilusão que eu tive aqui no calcanhar. Já só consigo correr cerca de 2, 3 vezes por semana. Não posso exagerar. Cerca de 11 km por dia. É dos esportes que vocês gastam menos dinheiro. Só que aconselho vocês a terem bons ténis. Podem fazer praticamente em qualquer lugar. Mas eu pessoalmente... Gosto de vir aqui para o meu secret spot. Eu espero que se mantenha secret spot. Agora em termos de planos de treino é o seguinte. Mas primeiro... Malta toda tem que sair aqui do ginásio e da barraca. Está tudo em quarentena. Quarentena! Quarenta anos! Estão... Os astros todos alinharam-se para precisamente neste dia que eu faço 40 anos. Quarentena! Está bem. Não posso fazer festa. Nos dias de dorsal e bíceps. Gosto sempre de começar aqui com umas elevações. Cerca de 3 séries com 15 repetições. E depois, nos intervalos, agachamento com a barra. Cerca de 10 repetições. O peso vai depender do que é que vocês conseguem aguentar. Mas menos que 10, não faço. Depois, mais outro exercício aqui de dorsal. Atenção sempre a costas direitas. E mais de 8 repetições. Mais uma vez nos intervalos. Mais um exercício aqui de pernas. 8 repetições aqui para cada lado. Neste caso com uns pés aqui nestes halteres. E por último aqui no dorsal o que eu gosto de utilizar é aqui o TRX. Atenção à posição. E a mesma 3 séries com mais de 15 repetições. Um intervalo do TRX. Gosto de fazer aqui em gêmeo. Aqui eu nem conto as repetições. É até me cansar. Passando para o bíceps. Gosto de começar aqui na barra. Já não me interessa muito assim o peso que eu aumento. Mas das 3 repetições. Gosto de fazer sempre mais do que 10 repetições. Neste exercício muita atenção. à batota que vocês fazem com o balanço do vosso corpo. Depois utilizando aqui os halteres. Fazendo bíceps alternado. 10 vezes para cada lado. Com uma rotação. Atenção sempre ao balanço do corpo. E à vossa posição. É o último exercício de bíceps. Gosto também de utilizar aqui o TRX. Mas agora assim. Fazendo bíceps concentrado. Quanto mais vocês puserem as pernas para a frente. Mais custa. Assim não custa nada. Assim já custa. Bora! Por último no fim de cada treino. Gosto de utilizar aqui esta app. 6 pack in 30 days. Não só puxo muito mais pelos abdominais. Que ainda estou a precisar e tal. Não está ideal como eu quero. Como no fim tem aqui alguns exercícios de alongamento. Que é mesmo bom para acabar assim depois o seu treino. Bora! No dia de peito. Gosto de começar aqui com o banco e a barra. Mais uma vez não me importa o peso. Mais uma vez não me importa o peso. Importa-me sim 3 séries com mais de 10 repetições pelo menos. Chegadinho aqui ao peito. No intervalo 3 séries aqui de ombro com a barra aqui atrás da nuca. Bora! Depois com o banco inclinado. Parte superior aqui da peitaça. 3 séries, 10 repetições. No intervalo. Continuar aqui o ombro. Esta vez com uns halteres. Sem lado. Atenção. Posição. 3 séries, 10 repetições. Depois passando outra vez para o TRX. Desta vez para fazer aqui peito inferior. Bem concentrado. Atenção. Entre exercícios tentem não se distrair demasiado com os telemóveis. Este conselho estou a dizer também a mim porque às vezes distraio muito com os telemóveis. Agora passamos para a tríceps. Eu gosto de fazer aqui com esta corda. Há mesmo as 3 séries. Mas aqui para nesta posição. Vai até baixo. Concentrado. Abre um bocadinho. E volta a retirar. Bora! Acho que a minha filha acabou de conhecer o meu canal. Depois eu gosto de fazer aqui este exercício aqui no chão com esta barra assim torta. Vir com ela assim à testa. Pau! E gosto particularmente deste exercício porque há pouca margem para vocês fazerem batata. Depois com estes objectozinhos aqui de tortura que às vezes eu gosto de incluir nos abdominais a fazer assim. Meto nesta posição. Também acabo por fazer peito e tríceps ao mesmo tempo. Depois volto a utilizar aquela app dos abdominais. E quase o mais importante daquela app é os alongamentos no fim e agora passar à conclusão. Agora mais uma vez. Eu quando era gordinho não me sentia mal. Mas quando eu comecei a fazer mais exercício e ser mais ativo. Senti-me muito melhor. E depois tudo aquilo que eu disse é baseado na minha experiência. Não tenho nenhum curso de educação física. Existem milhares de vídeos com pessoas formadas na educação física e mesmo médicos a aconselhar este tipo de exercício para casos específicos. Mas já que a componente física é muitíssimo importante para o meu estilo de vida. Achei interessante partilhar. Depois existem aqui estes produtos aqui da Prozis. Links em baixos com a descrição. Código FLIPVIO para desconto 10%. Que atenção estas coisas ajudam mas é apenas uma pequena parte da vossa disciplina. E agora mesmo para acabar e uma coisa interessante. No OLX está cheio mas cheio de coisas tipo em segunda mão de equipamentos de treino. Eu inclusivamente comprei este para ir por metade do valor que se vendia na Decathlon. Para ir por 700 e tal euros. Acho que era 800 euros e eu comprei por 300. Acredito que devido à crise que estamos agora a ultrapassar muitas pessoas vão tirar o pó dessas coisas que estão a vender no OLX. Espero bem que façam isso. Espero que encontrem assim muitas coisas para vos entreter. Leitura, vídeos, passar momentos com as vossas famílias. Mas pode ser que até Agosto já estejamos a ver esta crise a ficar para trás. Aproveitem este vídeo e façam um share. Pode ser que depois em Agosto vocês cheguem com aquele corpo que sempre desejaram. Eu sinto-me muitíssimo confortável com aquilo que eu consegui chegar ao longo destes anos. Vou continuar com esta minha pancada, este vício. Se todos os vícios fossem esses a malta ao menos andava muito mais confortável. Espero que tenham gostado. Share, like, subscribe essa coisada toda. Vemos noutros vídeos. Estás a bater na câmara? Estás toda arranhosa para ter que levar essa carita. O seu porto bateu vai, Hip hop gospel! Grap.